Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer para vocês aqui os meus custos de viagem dos meus últimos três meses em Portugal, que eu sempre no final de cada viagem que eu faço eu trago para vocês aí os custos, até para que vocês vão se baseando aí na hora que vocês quiserem viajar. E dessa vez acabou que na correria eu também passei mal lá com aquela parte da rinite, da alergia, e acabei não fazendo esses vídeos para vocês. Então hoje eu vou trazer aqui os três últimos meses e também fiz uma média aí, porque de mês para mês, quando eu gasto além do que eu posso, eu acabo fazendo uma redução de custo aí no outro mês. Então para fazer um balanço aí de mês para mês de quanto eu posso gastar. Então bora lá comigo saber quanto que eu gastei nesses três últimos meses em Portugal. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Lúcia e trago aqui para vocês vlogs de viagem, dicas aí do dia a dia e da minha vida como ela é. Uma vida simples, é dentro daquilo que eu sonhei para mim, que é conhecer locais. Então eu viajo e viajo sozinha. Esse canal aqui a princípio ele foi direcionado para pessoas que vivem sozinhas e que querem viajar. E que na verdade eu acabei, como eu fui para Portugal e fiz o processo de migração, muitas pessoas quiseram saber desse processo de migração e eu acabei aí entrando por esse lado de mostrar aí documentação, tudo, mas não é esse o intuito do canal. Eu vou voltar então a focar no que eu gosto realmente de fazer, que é falar sobre viagens, que é falar sobre a vida. Inclusive eu sempre falo que existem dois tipos de viajante. Aquele viajante que viaja para fugir e aquele viajante que viaja para buscar. E eu sou a viajante que busca sempre conhecimento, que busca sempre novidade. Então eu sou esse tipo de viajante, eu viajo para conhecimento, para buscar então aí novos paradigmas, novas visões através de pessoas que eu acabo conhecendo aí nas minhas viagens. Bom, mas esse não é o tema do vídeo. Eu vim aqui hoje falar aí sobre quanto que eu gasto. Um outro dia também a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre essa coisa da viagem em si, o que eu vejo na viagem. canais que me inspiram também, canais de viajantes que me inspiram. E eu vou trazer a partir de agora aí esse tipo de vídeo aqui para o canal. Então vamos lá saber quanto que eu gastei nesses três últimos meses aqui em Portugal. Bom gente, se vocês escutarem um barulhinho no fundo aí vocês me perdoem, porque realmente aqui em Sevilha está muito quente. Eu acabei ligando o ar-condicionado, está uma delícia aqui. Ai meu Deus, no ar-condicionado faz toda a diferença. Então eu estou com o ar-condicionado, estou até com o microfone aqui para isolar um pouquinho do som externo, mas provavelmente pode ser que fique aí no fundo ainda um pouquinho do barulho do ar-condicionado. Então vocês me perdoem aí, mas realmente está muito quente e eu vou aproveitar porque não é sempre que eu tenho estadia com ar-condicionado. Então eu estou aproveitando aqui. Bom, vamos lá. Então em Viseu, quando eu cheguei, logo que eu cheguei do Brasil, eu fiquei em Viseu, eu já não tinha mais o apartamento lá, porque eu tinha entregue esse apartamento em novembro. Então eu já não tinha mais esse apartamento que eu morava em Viseu. Então eu fiquei hospedada na casa de um casal de amigos meus e eles generosamente abriram a porta da casa deles para mim e eu acabei ficando lá. E eles não quiseram me cobrar um aluguel inteiro, eles acabaram me cobrando aí só meio aluguel, que seria aí para dividir as despesas com eles. E eu paguei então 200 euros com o que eu dividi o aluguel com ela, com esse casal, né, amigos meus. Inclusive eu quero mandar um abração para eles aqui, eu não vou citar o nome deles para não expô-los aqui. Mas eu agradeço muito aí pela generosidade que eles tiveram comigo então, nesse mês que eu precisei ficar em Viseu. Então eu paguei 200 euros e paguei mais do que eu consumi de luz e de água. Então eu gastei aí 90 euros porque estava muito frio e eu acabei ligando aí um pouco o aquecedor, tudo. Então acabou ficando um pouquinho mais cara aí a luz que eu gastei nesse mês. Então eu gastei 290 euros e mais 32 euros que eu gastei numa diária de um hotel que eu fiquei um dia antes de viajar para a Peniche, porque como eu ia sair muito cedo, eu não quis incomodar esse casal amigo meu, eles tinham também recém-chegados de viagem e eles estavam cansados e eu quis deixar eles à vontade. Então eu acabei indo para esse hotel para eu poder embarcar no outro dia para a Peniche. Então eu paguei mais 32 euros. De alimentação em Viseu eu gastei 168 euros e 92 cêntimos porque eu cozinhei em casa. E também eu fiz um passeio para Lisboa, aquele passeio que eu fui assistir o concerto do André Rie, que era um sonho que eu tinha de assistir esse espetáculo dele. Então eu acabei gastando. E com o estadia, o concerto, a viagem, a comida, a alimentação, tudo ficou em 300 euros. Foram dois dias que eu fiquei em Lisboa. Então toda essa despesa de Viseu no total com esse passeio que eu fiz em Lisboa deu 790 euros. Só que eu tive algumas despesas extras também que foi a parte do médico que eu acabei retornando ali para ver a parte do olho, para ver a parte ali de colírios. Eu tinha que fazer o retorno na verdade ali no médico e também pagar ali as consultas que eu tinha feito anteriormente antes de viajar. Então eu tive um gasto a mais de despesas extras e também umas coisinhas que eu comprei. Comprei roupa, umas coisinhas que eu tive ali além desses gastos do médico também. Então eu tive uma despesa extra de 341 euros e 24 cêntimos de euros. Então dando um total aí dessas despesas extras, 341 euros e 24 cêntimos. Arredondando um total aí para Viseu de 1.150 euros ali com as despesas extras e com essa estadia. É claro que eu gastaria um pouco mais se eu tivesse ficado em Erbilibi. Mas eu fiquei na casa dessa minha amiga, então eu acabei gastando menos com a estadia. Mas em contrapartida eu gastei também com o médico e também gastei com aquele passeio que eu fiz em Lisboa. Então é por isso que eu acabei gastando aí um pouco mais em Viseu. Depois, então, em Peniche, eu gastei 553 euros e 56 cêntimos do apartamento. Era um apartamento pequeno, mas era um preço bom e também era um apartamento bem equipadinho. Então foi uma estadia boa que eu tive lá também. Apesar de que a parede daquele apartamento não tinha uma boa sonorização e eu acabava escutando ali os vizinhos. Tinha também umas obras que tinha do lado da perseguição da minha vida, né? Essas bendita obras e esses vizinhos que ficam em cima arrastando um móvel. Mas graças a Deus aqui e em Nazaré também não tive mais isso daí, não. Acho que eu tô começando a sintonizar o bem aqui e afastando esse tipo de coisa da minha vida. Mas em Peniche ainda tinha um resquíciozinho ali. Então acabei pegando uns barulhinhos ali de obras também em Peniche. Mas tudo bem, também já tava tomando aquele medicamento lá que só me dava sono. Então acabei que não prestava muita atenção também nisso, não me importava. Então eu paguei 553 euros do apartamento. De mercado em Peniche eu gastei 215 euros. Eu também cozinhava em casa. Você veja que já teve uma diferença bem grande ali da despesa de Viseu, que foi 168 euros. De passeios, eu fiz pouco passeio pago. Eu fiz mais o passeio nas praias ali, que tem muito lugar lindo pra você passear em Peniche. Então fiz aquele passeio nas Berlengas, que eu paguei 28 euros o passeio de barco. Porque eu quis fazer aquele barco do chão de vidro também. Então acabou ficando 28 euros. Eu tive um total ali da despesa de Peniche de 826 euros com tudo. Com alimentação, com estadia e com o passeio e muitos passeios que eu fiz de graça. As despesas extras que eu tive ali em Peniche também foram direcionadas pra parte médica. Porque eu acabei tendo ali uma crise alérgica muito forte. Eu acabei vendo que eu acho que eu sou alérgica realmente ali a maresia, alguma coisa assim. Porque depois eu também acabei tendo em Nazaré. Eu acabei tendo uma despesa extra de 150 euros, que não foi só medicamento. Eu também fiz aquelas luzes no cabelo. Fui lá na cabeleireira, acabei fazendo umas coisinhas lá. E acabei gastando também uma coisinha extra ali pra mim. Então eu acabei tendo essa despesa extra de 150 euros. Eu tive um total de gastos aí em Peniche de 977 euros. Já com tudo, com as despesas extras, então, que eu fiz ali. Tanto de medicamento, quanto também ali na cabeleireira. Bom, depois de Peniche, então, eu fui para Nazaré. De Nazaré, então, eu gastei 605 euros e 23 cêntimos do apartamento. Que é um apartamento bem gostoso, bem central. Dava uma quadra e meia da praia, só, bem silencioso, do jeito que eu gosto. Fantástico! Eu dei a sorte de não ter ninguém em cima de mim, então não tinha barulho nenhum. Então foi bem legal a estadia lá. Gastei, então, do apartamento, 605 euros e 23. De alimentação em Nazaré, eu gastei aproximadamente ali quanto eu gastei em Peniche. Eu gastei 260 euros, com 44 cêntimos, também cozinhava em casa. Transportes, eu gastei 19 euros e 50 cêntimos. Que eu dei um pulinho também até Caldas da Rainha pra passear um dia. Então, gastei também o ônibus pra lá. E também o ônibus que eu fui de Peniche para Nazaré. Então, um total de Nazaré deu 884 euros e 90 cêntimos. E também tive despesas extras ali, que foi a compra da cadeirinha, comprei ali umas coisinhas pra praia, comprei um biquíni, comprei também ali algum medicamento pra rinite, né, que eu tava também congestionada. Então eu tive uma despesa aí de 171 euros e 38 cêntimos, dando um total aí de 1.058 euros para Nazaré. Depois eu fiz uma soma aí do total desses três meses e dividi pra ter uma média, que deu uma média aí de 1.061 euros por mês. O meu rendimento, as minhas condições aqui, eu tenho planejamento pra gastar até 1.000 euros. Então pra mim acabou saindo um pouquinho aqui do meu orçamento, foi 61 euros aí a mais que eu tive por mês nesses três meses aí. Mas basicamente o que você gasta aí pra viver dessa forma que eu tô vivendo é de 900 a 1.000, 1.100 euros para uma pessoa. E agora também vamos fazer o levantamento aqui de Sevilha, que provavelmente também vai dar aí um pouco mais, porque além do apartamento que eu também paguei aqui 623 euros, eu também vou ter aí despesas de bastante passeio que eu vou querer fazer aqui. Então tem aí essas despesas que provavelmente vai dar também mais de 1.000 euros aqui que eu vou gastar em Sevilha. Mas isso nós vamos ver aí no final dessa viagem que eu tive aqui. Bom, o vídeo de hoje é esse, então espero que vocês tenham gostado aí das dicas que eu dei, dos custos que eu estou tendo aqui. Eu sou uma pessoa bem econômica, então eu procuro gastar mesmo porque eu não tenho muito pra gastar, então eu tenho que ser econômica. Procuro gastar pouco mais também aproveitando a forma de viver que eu escolhi pra mim, que é viajando. Espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar aqui um like pra fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo você em mais vídeos aqui em Sevilha, na Espanha. Um grande abraço, tchau!